Aliás, eu estou recebendo aqui no estúdio do Balanço Geral o presidente do Detran, delegado Valdir. Boa tarde. Obrigado aqui pela participação. Nós vamos falar de operação do retorno para casa, mas eu queria até pegar esse gancho. O Detran constantemente é vítima dessas quadrilhas que eles criam sites falsos, muito parecidos com o site do Detran, né, delegado? Ô, Luares, boa tarde a você e a todos que nos assistem. É muito comum isso. Parabéns pela abordagem de vocês, do delegado. O que acontece? Algumas pessoas, elas veem uma oportunidade, Luares, que leva vantagem. Não, cuidado, não tem almoço gratuito. Se você não participou de um evento sério no banco, ou você quer pagar um... Por exemplo, estavam oferecendo, Luares, por exemplo, pagamento do IPVA de multas com 40% de desconto. Aí muita gente vai lá, vê uma página do Detran, porque aí eles impulsionam, colocam esse site falso impulsionado. É a primeira página que vai aparecer na sua pesquisa e você cai lá e coloca e faz... Detalhe importante, o Detran hoje não faz pagamento através de PIX. E eles dão PIX e a pessoa deposita e perde dinheiro. A gente tem auxiliado a Polícia Civil nas investigações, passada informação, mas tome muito cuidado, viu, Luares? Parabéns pelo alerta. Isso é muito importante e as empresas de internet, Facebook, Google, Meta, tem que ficar muito atento porque eles ganham dinheiro com a bandidagem também. Tem como? O bandido coloca lá no site de busca, quando jogar Detran Goiás, entra não no site oficial do Detran Goiás, mas no Detran do malandro que está lá. Então, na verdade, as empresas de internet ganham dinheiro usando uma estrutura de um site falso. Mas vamos falar aqui da Operação Retorno Seguro, delegado. A gente, infelizmente, não tem nem como comparar em termos de números, mas como o policial falou agora há pouco para a gente, uma pessoa que fica ferida ou morre, a gente tem que lamentar. Mas assim, como a gente tinha pandemia, o pessoal estava viajando menos, qual é o balanço que o senhor faz dessa Operação Férias nesse ano, quando a galera foi mesmo pegar a estrada? Luares, eu e você tivemos em Aruanã, mas nós fomos e nós voltamos. Por quê? Porque a gente seguiu as regras de segurança. Mas a gente tem que ressaltar aqui que nós temos uma qualidade melhor das rodovias estaduais, das rodovias federais, isso faz com que o motorista acelere mais. Quando ele acelera, vem aquela emoção, aí ele vai ultrapassar na faixa contínua. E isso tem aumentado a quantidade de acidentes. Outra questão muito grave, Luares, além de ultrapassar em faixa contínua, onde é proibido, o motorista também tem enchido a cara. Ele sai de Aruanã, ele sai de São Miguel da Araguaia, ele sai de Perinópolis e toma uma. Esquece, Luares, que do lado dele está alguém que ele ama. Está a esposa, está os filhos, está os pais, está amigos e acaba acontecendo acidentes graves. Aquele acidente que aconteceu em São Miguel da Araguaia, o mais grave dessas sérias, o motorista estava embriagado, matou várias pessoas, deixou pessoas feridas. Então são situações, o DETRAN, como você bem disse, e o policial também disse, qualquer morte para nós é preocupante. E o DETRAN conseguiu, está fazendo um trabalho unificado hoje com a Polícia Rodoviária Estadual, com a Polícia Rodoviária Federal. Então essa integração faz com que a gente consiga chegar até você, que é o maior comunicador que nós temos em Goiás, e você levar essa preocupação nosso com o cidadão. Luares, você não é gato, eu não sou gato, nós temos apenas uma vida. Se nós temos apenas uma vida, nós temos que cumprir as regras de trânsito. Inclusive, delegado, nós tivemos aquele caso de um menor, que se envolveu no acidente, dirigindo com sete ou oito pessoas dentro do carro. Você estava lotado de pessoas, além da capacidade do veículo. Ou seja, falta de lei não é, falta de fiscalização não é, depende da conscientização mesmo. É verdade, Luares. E outro detalhe que preocupa nós, olhando os números, além de muitos motoristas embriagados, muitos motoristas que não têm CNH, não. E o Detran está facilitando hoje para a pessoa obter a CNH, mas muitos motoristas sem CNH. Então, a gente alerta sempre, Luares. Além de você cuidar de si próprio, você não sabe quem está no outro carro, se é um motorista embriagado, um motorista sem carteira. Então, vá e volta. É isso que a gente quer, que é preservar a vida. Por isso que a gente vem fazer esses alertas, estamos aumentando a fiscalização. Outro detalhe que a gente fala sempre, Luares, não tem indústria de multa, não. Tem indústria de infrações, de punições, de pessoas que estão dirigindo, colocando em risco a sua própria vida e de terceiros. Detran não precisa de arrecadação de multas. A maior pretensão do Detran, das forças policiais, é a proteção à vida, Luares. É isso que interessa a nós. Eu quero tocar no assunto aqui, delegado. Eu fiz até uma reportagem aqui na Record, mostrando que as fábricas brasileiras pararam de produzir peças de veículos. Como as fábricas pararam, as montadoras estão fechando. E o mercado de peças usadas explodiu no Brasil, de pessoas procurando peças usadas, porque não conseguem comprar peças novas. E aí vem a questão dos crimes envolvendo peças de veículos. Além da operação desmonte, de que forma o Detran tem atuado para dificultar os veículos adquiridos em leilões, que eles sejam utilizados por criminosos e até que continuem rodando também, né? Luares, eu fui fazer uma visita no Rio Grande do Sul. Lá tem um modelo espetacular. É o Peça Legal. O pessoal do Rio Grande do Sul, do Detran do Rio Grande do Sul, fez uma parceria com as empresas que comercializam peças usadas, empresas de montagem e desmontagem de peças, e criou um programa onde o próprio Detran divulga o trabalho. Você entra no site Detran, se você quiser uma peça de um Fusca 69, você vai jogar, vai dizer em qual loja tem essa peça. E com esse programa de peça legal, hoje eles exportam peças para toda a América do Sul, para a América do Norte, para a Europa, para a Ásia. O Detran vai aperfeiçoar esse sistema do Rio Grande do Sul. Já fizemos a reunião com os empresários no Detran, uma outra na própria Canaã, onde tem aquela concentração de empresários que comercializam peças. E nós queremos que toda a peça esteja no estabelecimento dele. Ou no depósito, porque às vezes nem sempre a peça fica viva, Luares. O que a gente vê é aquela loja, mas o empresário tem um local onde ele monta e desmonta. Então, nós queremos que toda a peça seja etiquetada. Parceria com a Prefeitura para conceder. Até hoje, se você for lá na Canaã, Luares, aqueles empresários ainda não têm o direito do uso do solo, não conseguem legalizar completamente a atividade. Vamos chamar a Prefeitura, que tem a sua responsabilidade, vamos chamar a Secretaria da Fazenda. Isso faz com que aumente a arrecadação do empresário, aumente a arrecadação do Estado. E você foi parceiro meu durante muito tempo em operações na Canaã e sabe que lá nós temos muita gente boa. Tem os cabra que estão errados, tem os empresários que não agem corretamente, mas nós temos muita gente correta e a gente quer trazer os empresários, tirar aquele estigma, Luares, da Canaã. Da Robalto, né? Da Robalto, a gente quer tirar esse estigma. Doutor Valdir, vamos falar também sobre o processo de descentralização dos serviços do Detran, principalmente o pessoal do interior, que tinha que ir para aquelas cidades polos, pegar estrada, aquela coisa toda. Já está funcionando e qual é a avaliação dele? O que acontece, um dos focos da nossa gestão, transparência e fazer com que todo cidadão seja atendido. Veja só, havia muitos serviços do Detran, que o cidadão de Anhanguera, cidadão de Crixás, ah, porque é uma cidade do interior, uma cidade pequena, não chega Detran aqui. A nossa administração, nós queremos levar todo o serviço do Detran a toda a cidade. É absurdo hoje, Luares, você ter uma CNH, que é uma ferramenta de cidadania, custando de R$ 1.700 a R$ 5.000. Você, morador de Novo Planalto, tem que rodar 40, 50 quilômetros para fazer a sua CNH. Nós queremos levar a possibilidade de você fazer a sua identidade, fazer a sua CNH na sua própria cidade. Para isso, a gente está liberando, liberamos, a Constituição diz isso, o STF falou isso, liberando para que você monte autoescolas, que você monte clínicas médicas em todos os municípios de Goiás. Luares, havia 179 cidades onde não tem um atendimento médico de uma clínica médica para você fazer CNH. Existia mais de 90 cidades onde não tem uma autoescola. Você quer aprender a dirigir? Você tem que gastar e ir para a próxima cidade para ter cada aula, Luares. Então, essa simplificação, essa dinamização que a gente está levando lá no Detran em parceria com vocês da Record, que você tem um grande parceiro em todas as campanhas. Estão levando essa informação verdadeira. Está mostrando lá a autoescola, as imagens do fundo. Então, a gente quer simplificar, desburocratizar. Tudo o que for necessário. Existem demandas para que o cidadão possa fazer com o seu próprio carro o exame. Nós levamos essa semana lá para o Senatran. Estamos aguardando uma resposta dele. Mais uma outra medida que a gente pode tomar para tornar mais barata a CNH. Permitir que as autoescolas possam locar carros. Carros, caminhões. Ou compartilhar carros. Ou compartilhar carros. São medidas simples que a gente vai reduzir o preço da CNH. Agora, pensa só, Luares. Você precisa pilotar motocicleta, delivery. Você precisa ser Uber. E você vai cobrar de R$ 1.700 a R$ 5.000 uma CNH? A gente tem que tornar mais simples para o cidadão isso. Delegado Valdir, presidente do Detran. Muito obrigado aqui pela participação. Obrigado, Luares. Forte abraço. Muito obrigado. Dando transparência lá para o Detran. Obrigado, delegado. Abraço. Obrigado mesmo.